A Singer passou por várias transformações na sua história e contribuiu para o universo da costura com tradição, qualidade e temos orgulho de dizer que estivemos sempre presentes, prontos para inovar a cada ponto e trazer em nossa essência a evolução da costura. Singer, há 170 anos em movimento e evoluindo junto com você. A CIDADE NO BRASIL